É, nós estamos de volta aqui com o Bastidores do Poder e sabe quem que a gente trouxe pra vocês? Ele, Henrique do Vale, que tá lá se preparando pro invernão, coisa grave. Nem fala, Zezé. E enquanto a gente se prepara pro verão aqui, pro feriado, que ele não vai ter agora lá. Bom dia, Henrique. Boa tarde, Zezé. Meu, toda vez que eu entro com vocês, vocês estão ou de férias, ou tem um feriado aqui, um feriado ali, aqui. Não tem essa mamata, não. A gente tem, porque domingo a gente vai ter o Halloween aqui, todo mundo se fantasiando. Mas segunda-feira o pessoal trabalha normalmente, pelo que eu entendi, né, antes do break. Ou seja, segunda não é feriado, mas o pessoal vai emendar na terça. Ou seja, o pessoal só volta a trabalhar na quarta e, como eu tava falando, o dólar estourando seis quase, né, e o pessoal na praia. Que coisa boa demais. A gasolina mais de sete. Nossa senhora, tá tudo fácil. E assim mesmo. Mas você sabe que Deus é brasileiro, o papo é argentino e tamo, vamos que vamos. Vamos ser felizes, né? Não, exatamente. Eu tenho um pouco risada. Outro dia, uma amiga minha, brasileira, que tá morando aí nos Estados Unidos, né, e aí ela pegou e falou assim, Ai, não dá pra namorar americano, não. Eles são muito frios, eles não gostam nem de beijar. Melhor namorar brasileiro, porque é mais a fábrica. Juro, por Deus. Ela tá... Juro. É assim mesmo, Henrique. Eu fiquei assim. É, os caras aqui... Ele nunca namorou. É, eu nunca namorei, assim, americano. Não, namorei sim, namorei antes de casar, eu namorei. Mas a gente é diferente, a gente é mais... a gente toca mais, né? Então, assim, as americanas adoram, as americanas adoram, porque o americano, o homem em geral, ele é muito friozão, ele não gosta muito disso, sabe? Ele não tem essa coisa de ficar colado, nem nada. Tanto é que a minha cunhada é casada com americano. E ela reclama direto, tá casada com ele já há 30 anos, mas mesmo depois de 30 anos, ele ainda não é que nem a gente. A braça, dar beijo, aquela coisa toda, não tem esse esquema, né? Infelizmente. Infelizmente, nós, né, brasileiros? Os brasileiros que moram aqui mesmo. Sem querer ser malvada, sem querer ser malvada, mas depois de 30 anos, tem que retomar, né, Lu? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É coisa boa. Vamos falar de coisa séria, né? Vamos, vamos. Vamos. Mas isso também é muito sério, gente. Pensa, né? Você namorar um sujeito que não quer te beijar, não quer te abraçar. Pelo amor de Deus. Tem que sempre estar se reinventando. Não tem essa história, não. Tem que se reinventar. Não tem. Às vezes, é assim que eu estou se reinventando. E quem está se reinventando é o Facebook, é isso. Meu Deus do céu, se vocês soubessem o que está rolando nessa sexta-feira com memes na internet por causa disso, vocês não têm noção. Ou seja, basicamente, ontem, né, o Mark Zuckerberg acabou anunciando o nome, a mudança do nome do Facebook. Para a gente poder entender direito é o seguinte, o Facebook é uma grande empresa e abaixo da grande empresa existem as mini-empresas, né? Então, a gente tem, por exemplo, o WhatsApp, que é uma, o Instagram, que é outra, e tem a rede social, que é o Facebook. O Facebook grande é dono de tudo isso. Então, o que aconteceu? O Mark Zuckerberg resolveu mudar o nome da empresa-mãe, vai virar Meta, né? Então, embaixo da Meta vai ter o Instagram, vai ter o WhatsApp e vai ter a rede social Facebook. Bom, isso, na verdade, faz com que a gente deixe de falar sobre as questões que estão acontecendo com o Facebook. E é uma pressão absurda nesses últimos dias, justamente por causa de um documento que foi chamado Facebook Papers, que no caso acaba, de uma certa forma, dizendo aí que a empresa, o Facebook, a rede social, não tem se preocupado da forma que deveria se preocupar com o estímulo da violência, o estímulo de uma série de coisas que estão acontecendo ao longo dos anos, visando propriamente o lucro do que ter consciência do que é falado na rede social e as consequências que isso pode trazer para a sociedade. Tanto é que uma ex-funcionária do Facebook foi chamada para depor no Senado americano e acabou expondo tudo o que acontece lá dentro. E ela também seguiu para a Inglaterra para fazer, para se responder uma série de perguntas para o governo inglês também, mostrando exatamente qual que era a política do Facebook. E por causa disso, está todo mundo durante essa semana inteira falando sobre essa questão de segurança, essa questão de como que o Facebook vai tratar esses problemas. E coincidentemente, ontem, o Mark Zuckerberg, de repente, para apaziguar um pouco a tensão que está acontecendo no nome da empresa, resolveu mudar o nome da empresa. Bom, isso na verdade eu acho que é trocar seis por meia dúzia. É, deixa eu te perguntar, porque o que significa isso juridicamente, né? É, exatamente, vai trocar seis por meia dúzia. Eu acho que na verdade ele quer que não fale mais, o Facebook faz isso, mas a Meta faz isso. Exatamente. Aí até as pessoas associarem Meta com o Facebook... Exatamente. Não, e outra coisa, quer dizer, além disso, essa história de mídia social está sendo abordada pelo Congresso americano de forma intensa, tanto é que não foi somente os executivos do Facebook que foram chamados para testemunhar. Existem executivos do TikTok, do Snap, do YouTube, todos eles têm uma certa responsabilidade com tudo que é colocado no ar. Justamente porque, durante o dia 6 de janeiro, no início desse ano, a gente vai lembrar justamente a invasão do Capitólio em Washington, e isso, de uma certa forma, não foi impedido pelo Facebook. Existem documentos dizendo que as pessoas usaram a plataforma do Facebook para instigar as pessoas a irem em Washington e invadirem o Capitólio. E foi justamente isso que a funcionária do Facebook acabou colocando na frente dos senadores para que isso fosse realmente discutido e ver como que funciona, como é que vai ser a coisa. E, durante esse tempo todo, ela acabou dizendo que os funcionários sabiam disso, mas não fizeram absolutamente nada para poder impedir que isso acontecesse, visando, com certeza, o lucro da empresa, que nesses últimos anos, assim, bilhões e bilhões de dólares. Agora a gente vai ter que esperar para ver o que vem aí, Rose. O que eu fico pensando, Zezé Henrique, é o seguinte, nós temos as redes sociais, que elas são esse portal de comunicação, ao mesmo tempo que você pode usar para o mal, você usa para o bem, o que precisa são criar traves. Só que o que significa criar essas traves? Porque, na verdade, o que está todo mundo pedindo é que tem que ter um controle. O Facebook sabia que as pessoas estavam se organizando para poder ocupar e ir para essa invasão lá no Capitólio. O que ele deveria fazer? Informar as autoridades? As autoridades sabiam também. Também sabiam, isso que eu ia colocar. Por quê? Porque as próprias autoridades, uma das coisas que fazem quando tem um movimento grande como esse, é monitorar as redes sociais. Hoje, a Polícia Militar, aqui no Brasil, a Guarda Municipal, quando tem um evento, a primeira coisa que eles fazem é monitorar as redes sociais. Na época da pandemia, Henrique, para poder saber onde teria a festa clandestina, quando estava tudo proibido, a polícia ia para as redes sociais e dava uma incerta lá e pegava todo mundo. Então, qual que é a saída, Henrique? Porque é um negócio bem complicado. Os exércitos têm resposta para isso? Assim, eu acho que uma coisa que tem sido colocada, não vou falar em relação ao Capitólio, porque eu não tenho ideia do que se pode fazer. Mas uma das coisas, assim, que essa mulher falou, é que através dos algoritmos lá, isso que a gente tanto ouve falar, o Facebook até promovia determinadas mensagens de ódio, de tudo, porque isso dá leitura, porque isso faz o cara clicar, e com isso o anunciante ganha mais. Então, ele tinha um produto mais eficaz para o anunciante comprar, entendeu? Então, em vez... Ele estava ganhando, então ele não quis nem saber... Ele estava lucrando com isso, isso, isso. Então, agora existe... Esse é o ponto mais... Então, aí vai ter que ter uma legislação? Eu não sei, cada país vai ter que ter uma legislação? Como que vai ser isso? Provavelmente, provavelmente. Por quê? Porque aqui existe a questão da liberdade de expressão e tudo mais. Isso, censura. Então, o que acontece é o seguinte, aqui nos Estados Unidos, a coisa mais complicada, porque vem esses, o que chamam de amendments, né? Da liberdade de expressão, tanto é que essa questão está em pauta hoje. Por quê? Porque as pessoas hoje aqui em Nova York, se não tomarem a vacina, não vão poder voltar ao trabalho e vão ser demitidas. Então, a questão é a liberdade de escolha que as pessoas estão deixando de ter, porque o governo está obrigando as pessoas tomarem a vacina. É a mesma coisa essa liberdade de você expressar no Facebook o que você quiser. Só que tem o seguinte, você expressar uma coisa do bem e uma coisa do mal. O que, na verdade, a gente viu na invasão do Capitólio, em janeiro, foi que os extremistas estavam colocando no Facebook mensagens de ódio, mensagens de discórdia política, e assim vai. Então, essa questão da liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos é muito séria. E é uma questão difícil da gente poder ainda regulamentar, porque não existe ainda... Essa mídia social, de uma certa forma, é muito nova. Cada dia a gente vai vendo outras coisas. Tanto é que esse movimento está tão forte aqui nos Estados Unidos que a molecada hoje, a criançada, os adolescentes, estão o dia inteiro com o telefone na mão, não para. E tanto é que o Facebook estava desenvolvendo um Instagram para crianças de 10 anos. Ou seja, a criança... Quer dizer, como é que você pode desenvolver? É cooptada aos 10 anos. 10 anos. Aí o governo falou, peraí, não, 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 não. Não inventa a moda de querer criar um produto do Instagram para criança de 10 anos. Por quê? Porque, na verdade, os menores, acho que até de 16 anos ou 14 anos, têm que ter autorização do pai para poder entrar, né? Só que o que acontece é o seguinte, essa garotada é super sábia com computador e mídia social, ele coloca lá a data errada de nascimento e entra do mesmo jeito, o pai nem sabe que a criança está com o aplicativo aberto no telefone celular. E assim, e hoje em dia eu vejo nos restaurantes, nos lugares, os pais dando aparelhos, telefone, iPad e tudo, porque talvez não tenha um... Até meio o saco de ficar dando atenção para a criança direto. Então, ontem, inclusive, fui jantar com a Marina, e na minha frente estava o casal, dois filhos, cada filho com um iPad na mão, assim, para eles comerem, ao invés de aproveitar aquela hora para poder conversar. Não, a molecada brincando no iPad e eles comendo. No celular. No celular, ou seja, é mais ou menos essa a realidade que a gente se encontra hoje, infelizmente. É um desafio, né? É, que pena, eu queria ficar conversando mais, nós temos que ir, porque senão não vai dar para pagar o break. Ai, a gente tem que dar o calote também. Será que a gente dá o calote no break? Não pode, não, não. Nossa, vem lá de cima uma bomba. Mas a gente, eu estou à disposição de vocês a hora que vocês quiserem. Ok, olha, muitíssimo obrigado, um beijão para você, bom Halloween, bom fim de semana. Vocês vão se fantasiar de quê? Eu de nada. O mais legal aqui, o mais legal aqui é o seguinte, eu não sou muito de Halloween, mas o mais legal é assim, na semana anterior você vai no supermercado, compra todos os doces possíveis e imagináveis, é uma delícia. Então tem aqueles mini chocolatinhos assim que você come, você mistura no sorvete, é uma delícia. Você engorda direto na semana do Halloween e depois do Halloween. Aí você vai, coloca uma fantasia bem legal e espera a criançada bater na tua porta, né? Toda criançada passa de manhã, no finalzinho da tarde, acompanhada dos pais, trick or treat. Então você bate lá e a criança traz uma bolsinha e você tem que botar o chocolate dentro da bolsinha da criança, né? Senão ela te espanta. Só que o seguinte, o que eu adoro fazer é a Marina ficar louca da vida. Eu me fantaseio, quando eu abro a porta, a criança toma aquele susto, tem criança que chora, não sei o quê, e o pai dá risada, aí a criança fica brava com o pai que tá dando risada. Aí a Marina, para de fazer isso, não sei o quê, e fica me enchendo. Olha, linda, essa é a sua terapia, pensa bem, a terapia do Henrique, ele bota todos os bichos pra fora. Não, ele tá meio Facebook, espalhando a discórdia, pai e filho. E agora saiu aqui a fantasia mais vendida nesse Halloween, é do Chuck, daquele boneco, né? Nossa, tem uma fantasia pra adulto? Você imagina, você abre a porta. Você vai de Chuck? A criança... Você vai de Chuck? Eu não comprei a do Chuck, porque depois que eu fiquei sabendo, eu falei, ah, não. Então, assim, a gente pinta a cara, faz umas bobagens e tal, mas o que você dá de risada... E aí eu fico assim, não, você vai mudar de roupa, não sei o quê, e tal, e fica aquela briga aqui em casa, né? Aí a Marina vai com cinderela, vai dar na porta, a criança dá risada e tal. Aí depois eu entro atrás... Criançada dando churro, chorando. Vale a pena, é a melhor brincadeira do mundo. De repente, se vocês fizerem a mesma coisa no Halloween, quem tá ouvindo a gente, dá uma ótima ideia. Os maridos vão amar. O grande Henrique! Beijão pra vocês e ótimo feriado, então.